Eu fui contra a venda, porém, eu acho que se a venda do Kaique fosse sozinha, eu acharia compreensível, pelo valor que foi de 10 milhões de euros iniciais. Eu vou me prender aqui ao valor inicial, porque as metas, tem metas fáceis e metas difíceis. Uma das metas difíceis é, por exemplo, o Manchester City ganhar a Champions League. E qual Champions League o Manchester City ganhou? É um postulante, obviamente, mas não é algo fácil ganhar a Champions League. O outro ponto é que o Fluminense vai ter 20% do valor de uma futura venda. Gente, se o Kaique e o Metin for aquilo que estamos imaginando, o Manchester City não vai vender o Kaique e o Metin, vai utilizar o jogador. O Manchester City não é um clube vendedor, é um clube comprador, é um clube que quer ser campeão e vai usar os melhores jogadores. Especialmente o Metin, eu acho que é o jogador mais maduro do sub-17. Apesar de discordar da venda do Kaique, eu entendo, eu acho compreensível vender o Kaique. O Metin não. Até porque a própria venda do Kaique embasa a manutenção do Metin. Tratando de reais, valores de hoje, é a maior venda da história de Fluminense é do Kaique. 65 milhões de reais, 64 milhões na cotação atual. Então é um valor interessante que obviamente vai ser pago em parcelas, então pode prejudicar o fluxo de caixa, a não ser que o Fluminense, não, essa venda é à vista, ok? Aí muda bastante. Você não deveria ter perdido o Metin. Gente, é difícil fazer prognóstico aqui, a gente não tem bola de cristal. Quantos jogadores que a gente achou que ia virar cracassos? Caracassos, Lene, Toró, Arouca, enfim. Mas eu acho muito difícil, pelo que eu venho acompanhando do Metin, vi muitos jogos do Metin no sub-17, ele ser um jogador ruim. O Metin, claro, existem variáveis, o jogador pode se machucar, o sucesso pode subir a cabeça, pode acontecer o diabo ele não jogar nada, virar um Romeu. Mas a tendência e pela expectativa que o próprio Fluminense criou, é que o Metin se torne um grande jogador. E eu achei um valor muito baixo. O compromisso dos dois terminaria em dezembro de 2022. O Fluminense teria a janela no meio desse ano e no final do ano. Esses garotos performando, que é a palavra da moda, no profissional, o Fluminense consegue a venda. E aí sim, fechando, o Fluminense vendeu o Gerson em baixa, jogando na ponta direita, morcegando, chamavam de Gerson, por 60 milhões de reais, foi a maior venda da história do clube naquela ocasião, o jogador ali embaixo. O Fluminense perdeu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro com esses jogadores, a meu ver. Só para, como o pessoal sabe, a opinião do Gabriel, eu concordo que para mim a venda do Metin é baixa, não acha do Kaique baixa. Eu acho, sendo até sincero, eu posso até abrir, até porque é muito amigo meu e participou aqui, o Canedo, o Vitor Canedo, jornalista, é tricolor também, né? Ele chegou a mandar até... Fio, eu chego a achar estranho de tão boa que é essa venda do Kaique em valores hoje em dia. Ainda mais pelo mercado como está. no sentido de, tipo assim, o PP foi vendido por 15 milhões e a venda dele chega a 15 milhões. Ele até me mandou, que eu tentei abrir aqui, não achei aqui agora, o nome de um jornalista importante lá da Europa que tuitou, que deve ser aproximadamente 17 milhões pelas metas que ele viu, o jornalista, não o Canedo, tá, gente? O jornalista que tuitou. Mas eu concordo que o do Metin é baixa. Porém, a gente não é inocente, sabe que essa venda está atrelada um ao outro, é o mesmo empresário e essa venda está atrelada. Ah, o Fio está defendendo a gestão. O Fluminense tem que mudar a postura e isso passa pela gestão. É a minha opinião, tá, Leandro? Eu acho no sentido que os jogadores não querendo ficar mais no Fluminense, a gente dependendo de empresário, é muito arriscado qualquer decisão de jogar um dinheiro fora desse. Mas aí, concordo com você que tem que arriscar, mas eu acho que hoje a gente não tem estrutura para isso, mas a gestão atual tem obrigação de mudar essa estrutura. Como é que você muda a cabeça de um garoto desse? É fazendo ele ter vontade. Você fala muito isso. E eu até comprei uma briga no Twitter, onde eu acabei falando ali do Marcos Paulo, e para mim, eu não tiro nada que eu disse. Para mim, o jogador que tem nove anos de idade, entra no clube e sai sem deixar um real dentro do clube, para mim ele é ingrato, sim. Só que a Lengo não leu a segunda parte do meu tweet, que eu digo que a gestão só tem que achar estranho que ultimamente está tendo muito ingrato. Então tem algo que não é normal nisso, todo mundo ser ingrato. A gestão tem que ter esse trabalho. Como é que a gente faz isso? Tendo uma gestão boa com esses garotos, é voltando a jogar Libertadores, que isso faz diferença na cabeça de um garoto desse, porque senão ele não vai querer sair daqui para jogar ano que vem, para ficar em décimo terceiro lugar. Então é difícil você botar na cabeça de um Kaique, um Maitinho. E esses garotos, quando sobem, Leandro, eles não sobem com a cabeça. Alguém uma vez falou comigo, ah, mas e o medo de lesionar? Desculpa, isso tem o Doge. O Doge é um jogador que tem a cabeça de jogador mediano, que é um jogador que aceita com 24 anos e para... E eu não estou criticando ele, é uma decisão da vida dele. Ele é um cara mediano que já está com 24 anos, 25, e tem medo de não vingar, de lesionar, e vai fazer a carreira dele agora no Japão, no Japão ou no Chile? O garoto que sobe com 17 anos, o Marcos Paulo, o Kaique, sobem como craque, é ao contrário. A cabeça dele, a disputa dele é que ele vai ser o Neymar daqui a três anos. Ele não tem esse medo. Ele só quer sair do Fluminense, que na cabeça dele o Fluminense está pequeno para ele. E isso a gestão tem que mudar. Para isso a gente tem que parar de disputar 10 em terceiro lugar, a gente tem que jogar Libertadores o tempo todo e fazer um trabalho. Para mim, essa geração 17 já está perdida, no sentido de que a cabeça dele está formada já. Quem quiser ficar vai ficar, quem quiser sair vai sair. E a gestão atual não consegue mudar isso. Se conseguir, para mim, é mérito. Mas essa gestão vai responder para os moleques de 15 anos que estão vindo aí. E tem que ter essa mudança. A única coisa que me deixa um pouco mais calma é que parece estar tendo uma renovação maior dos jogadores. Acho que as outras promessas todas estão encaminhando para renovar. Falta o Matheus Martins. Então, se vender eles dois, e aí eu concordo que não é nenhum nem outro. Eu consigo desassociar, eu não consigo achar do tipo... Ah, eu não comemoro a falta de entrada de dinheiro. Porque a gente viu um exemplo clássico aqui, que é o Flamengo, que começou essa mudança e o dinheiro entrou e fez diferença. Porque também o Flamengo de 10 anos atrás era uma grande bagunça. O torcedor pensasse, se não vale a pena botar dinheiro, melhor ficar com o jogador, não teriam faturado com o Vinícius Júnior da vida e com o Paquetá. Ah, Fio, mas o Vinícius Júnior foi o valor muito mais alto. Mas, assim, precisou desse primeiro passo. Então, a gente tem que renovar com os garotos, a gente tem que botar os garotos para jogar. E aí passa uma parte para a torcida. Eu já critiquei a gestão, então vou falar da torcida. A torcida tem que ter mais paciência com a base. É um absurdo a gente ficar tendo paciência com um monte de jogador velho e ver o Luiz Henrique com cinco, seis jogos, a gente comentar que ele é tão ruim, que ele é ruim para cacete. Então, isso é uma mudança de arquibancada, mas principalmente é uma mudança de gestão, porque eu não quis ser presidente, quem quis foi o Mário, então essa responsabilidade é dele. Mas, para mim, é uma responsabilidade muito mais para as próximas gerações e ele vai ser cobrado disso lá na frente. Caraca, eu falei muito sério agora, né? Não, muito. Não, é... Doge tem cabeça de jogador mediano e vai para o Japão com 24 anos. O garoto que sobe como craque é o contrário disso. Indignado, Fio. Porque você não tem sobrenome, né? Então, você tem que ter um sobrenome. Eu acho que eu entendo o Doge, eu entendo o Doge. Eu vi entrevista do Claudinho hoje sobre isso. Claudinho estava falando isso hoje. Cara, eu não vou mentir que eu era... Claudinho falando, né? Eu era mais um dos que na base achava que... Óbvio, em três anos eu era o Neymar. E eu... Ele falando, né? O garoto da base e tal. E ele falou... E eu não me tiro dessa, não. Porque quando você está na base, meu amigo, você tem um contrato... Chega o... Você se torna uma matéria do AIS. É o melhor sub-17 do mundo. Francamente, né? Assim, a gente está falando aqui, obviamente, com mil pessoas. A gente sabe que isso é de uma publicação especializada em jogadores da base. Que provavelmente... Você acha que essa publicação especializada viu o Fluminense Boa Vista do Carioca sub-17? Não viu, pô. Isso é muito a questão do empresário. Então, faz essa diferença. E o do Kaique, né? Só lembrando, o Kaique foi o melhor sub-17 do mundo porque a torcida do Fluminense quis que ele fosse. Porque era votação popular, né? Quem viu o Kaique jogar? Não. Daqueles que votaram, né? Tá, tá. Não, então assim... Só pra ter. Aí virou notícia. Aí valoriza. E a gente dá notícia. Também não é o contrário, né? Porque eu já vi de falar aqui. O Matheus Martins é muito melhor do que o Kaique. Gente, o Grupo City não é um grupo burro pra contratar, assim. Mas é porque eu entendo quem tá falando, mas é errado que, assim, o Matheus Martins... Você pode falar, o Matheus Martins nos jogos finais, eu achei que ele jogou mais com o Kaique. Aí, ok. Mas você cravar, não sei que você seja um maluco da base que tá vendo tudo. Mas... Pode até dizer que tem mais futuro, porque... Quantos joias de xerém saíram do Fluminense e se tornaram bijuteria, né? Esses meninos não são jogadores ainda, né? São promessas, né? Então, o Leandro, o Leandro... O Betinho, pra mim, que tá muito acinta dos outros, falando de maturidade, não tem como cravar. Mas aí, o Leandro, é até por isso que eu queria colocar um ponto, que é... Que aí, do ponto que eu discordo, né? Do que você tava falando. Enfim, não vou pontuar todos, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O que também não demoraria muito. Mas, quando você falou ali sobre essa questão de bota pra jogar e tal, e, tipo, corre o risco deles jogarem e tal. Esse era o problema. Porque, como o contrato, por mais que a gente ainda tenha um ano e dez meses, né? De contrato com eles, né? Até dezembro de 2022. Se a gente bota pra jogar no profissional, a gente perde o hype, primeiro, né? Deles do melhor sub-17 do mundo, etc. Quando ele vai pro profissional. E tem a questão física. Kaique não vai... Assim, seria uma exceção da exceção da exceção da... Seria o Neymar pra conseguir render com o físico que Kaique tem. E bota até Metinho, de certa forma, nisso também, até pela posição que joga. Conseguir render nesses primeiros... Bota aí, primeiros oito, nove meses, né? Até o final da temporada. Eles conseguirem render a ponto de se manterem no hype e serem vendidos ainda por valores mais altos. Por quê? Porque aí a imagem que a gente vai ter daqui a oito meses é de uma decepção. Do garoto que tá encostado no banco, de que não joga, entendeu? Não vai ser a imagem que a gente tá tendo, por exemplo, agora de John Kennedy. Um moleque que em cinco jogos foi titular duas vezes e fez dois gols. Pô, esse moleque tá no alto. Mas a imagem que a gente tinha de Luiz Henrique quando subiu também... Vamos lá, assim, vou tentar ser mais prático, né? Se Luiz Henrique fosse vendido antes do primeiro jogo contra o profissional, como profissional, e hoje, provavelmente esse valor seria maior. Então, assim, o meu medo em relação a esse contrato longo é que, no profissional, até eles pegarem, conseguirem fazer algo no profissional, e isso consideram que vão virar bons jogadores, tá? Até eles conseguirem fazer algo no profissional que faça o valor ser... Aumentar esse valor ia demorar, talvez, uma temporada e meia. Vamos botar que eles destacassem na temporada de 2022. E aí, meu amigo, você não vende mais. Se destaca... A gente viu com o Marcos Paulo, né? A gente viu isso com o Marcos Paulo um ano antes e já... Ó, não vai sair mais. E aí, meu amigo, você não vende mais.